Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vocês vão perceber que o cenário já mudou um pouquinho, eu já fiz a mudança da minha casa, já vendi todos os meus móveis, eu gostaria até de ter filmado essa transição de uma forma mais intensa, mas foi muito corrido, foi muito estressante, porque eu tinha que atender pessoas ali que estavam buscando os móveis que eu anunciei, tinha que entregar os móveis, tinha que estar vendo ali outras coisas também que eu estava tendo que resolver, então não deu para fazer uma filmagem assim muito específica do meu desmanche da casa. Bom, em primeiro lugar eu quero também pedir desculpas aqui pela iluminação, porque eu aluguei esse flat aqui em Curitiba para estar iniciando aí o processo do visto e também para estar aguardando a chegada do visto e daqui eu embarco então para Portugal. Se correr tudo bem, claro, com o visto, porque é um processo que tem muitos contratempos, é muito minucioso, são muitos detalhes que às vezes a gente acaba deixando passar e no próximo vídeo também vou falar sobre tudo certinho, qual é o passo a passo para quem tem vontade de tirar esse visto e morar em Portugal. Bom, o processo de desmanche da minha casa foi muito cansativo, para montar uma casa já é complicado, já demanda aí uma certa energia na nossa parte, mas pode ter certeza que para desmanchar uma casa é muito mais complicado, mesmo você não tendo ali tantos móveis ou tantas coisas que você tenha para desfazer. Na verdade, quando você vai desmanchar uma casa, que você vê o quanto de coisa você tem acumulada e quantas coisas você tem que você não desapega na medida em que você vai vivendo por questões emocionais ou por questões de procrastinar mesmo uma eliminação dessas coisas. Então, nesse ínterim que eu fiz esse desapego de estar vendendo as minhas coisas, o que mais me doeu de estar me desfazendo realmente foi a minha violeta, que é uma plantinha que já me acompanha aí já por quatro anos, desde que eu cheguei em Santa Catarina. Essa plantinha estava comigo e para mim eu senti muito de ter que dar essa plantinha, mas eu selecionei muito bem quem ia estar cuidando dessa plantinha, porque eu conversava com ela todos os dias. Ela dá flor durante o ano inteiro, porque eu tratava mesmo essa plantinha como um serzinho da minha família. Ela era a minha família, porque é um ser vivo e, na verdade, eu conversava com ela todos os dias. Então, para mim, o que mais me doeu foi me desfazer dessa plantinha, dessa violeta, que eu doei, então, no caso, para a mãe de uma vizinha minha que tem plantas, que já até me mandou fotos de onde está a plantinha agora. E ela prometeu que vai conversar com a plantinha também, que vai cuidar como eu cuidava. Então, assim, o carinho que ela está despendendo uma plantinha me deixou bem tranquila de saber que eu entreguei realmente para uma pessoa boa, de bom coração. E também o que me doeu bastante me desfazer foram alguns bibelosinhos que eu tinha pego da minha mãe quando minha mãe faleceu. Então, poucas coisas eu retive da minha mãe de uso pessoal dela. Mas esses bibelosinhos que ela tinha, ela era uma pessoa que gostava muito de bibelô. E esses bibelosinhos que eu tinha também tinham um apreço muito grande. Mas é uma coisa que é inviável estar viajando e levando para onde eu for. Então, também deixei com uma pessoa que eu sei que vai cuidar com carinho, que foi a minha vizinha Samanta, que já até me mandou foto também de onde está, onde ela colocou os bibelos. Então, essas foram as duas partes mais difíceis. O resto foi tudo tranquilo. Eu vendi bem mais barato do que valia, mas eu fui me desfazendo. Foi mais o cansaço mesmo e o estresse de estar me desfazendo ali das coisas. Mas foi mais um ciclo que se fechou, que eu deixei para trás, para viver esse sonho de fazer essa viagem. Então, vocês vão poder ver aí nesse vídeo como ficou a minha casa na medida em que eu fui fazendo o desapego desta casa também, desta casa material. E também eu tive ajuda de muitas pessoas. Eu tive a ajuda do Dimas, que é um menino que já me ajudou quando eu cheguei em Navegantes. Ele que fez a montagem do meu guarda-roupa. É um excelente profissional, então eu já tinha o contato dele. Então, ele me ajudou também. Não só com estar desfazendo a casa, como estar ajeitando a pintura para a entrega do imóvel, mas também com toda a parte de vendas. Ele também me ajudou a vender, é claro, e com uma comissão. Ele me ajudou a vender esses móveis. E eu vou deixar o contato dele aqui para quem mora na região de Navegantes, Itajaí, ou que venha mesmo para cá, para essa região. Tem esse contato desse profissional, que é um excelente profissional. E eu indico aí com todo o meu coração e gratidão pela forma que ele me ajudou nesse período que eu estava desfazendo da casa. Gente, esse aqui é o Dimas, que está me ajudando. Se não fosse ele na minha vida, esses dias aqui, eu não sei o que ia acontecer, viu? Porque Deus manda para a gente as pessoas certas no momento que a gente precisa. Então, Deus mandou o Dimas. Na verdade, o Dimas já veio já ano passado, já quando eu vim para cá, mudei para cá. Ele já me ajudou quando eu cheguei. E agora também ele já está me ajudando nessa mudança de ida aqui. E também a Dona Célia, que me alugou dentro da própria casa dela. Ela me alugou um quarto. Eu convivi com ela durante uma semana. Ela me tratou como uma filha mesmo. Então, assim, eu sou muito grata a ela por ela ter aberto a porta da casa dela. Ter confiado em mim nessa época. De ter me colocado ali junto com ela, dormindo no mesmo teto que ela. Então, eu sou muito grata por essa confiança que ela depositou em mim. Se treme não faz mal, né? A minha mão treme quando pega uma coisa só. Mas é pouquinho. Mas pode segurar com as duas, só que nessa posição de casa. Isso. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram nessa transição, nesse desmanche dessa casa, para estar iniciando esse novo processo de vida. Então, agora você vai ficar com algumas imagens. E não esqueça, se você está gostando do canal, clique nesse botãozinho vermelho aqui do vídeo para assinar o canal. Compartilhe com mais pessoas que moram sozinhos, que vivem sozinhos. E que gostariam de ter ali algumas ideias de como pode ser feliz mesmo estando sozinhos. Então, eu agradeço que você está comigo até agora. Eu te espero, então, no próximo vídeo com mais novidades aí, que vem aí pela frente dessa minha transição de mudança de país. Se tudo correr bem, eu espero que corra. Então, eu vou trazendo sempre as novidades para vocês. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri